Olá, eu sou o Baruco Magno Crioplaxista e mais um vídeo para você mostrando a sessão na prática, um caso real. O paciente aqui está com uma escoliose em S, tá vendo aqui? Na região dalsal aqui, mais ou menos aqui, da T8 descendo para a parte inferior e aqui da T4 subindo na parte superior para a região cervical, tá bom? Então vamos começar, tá? Vamos lá. Primeiro, né, antes de fazer o ajuste, eu dou umas batidinhas assim que é para soltar mais a musculatura, distensionar mais a musculatura para ficar mais fácil fazer a manipulação articular, tá certo? Ó, dou uma maciada assim, ó. Beleza? Afastando assim mais o tecido mole aqui, dou uma alongada para um lado, para o outro aqui, tá certo? Bom, então Wesley, você vai inspirar, tá? Inspira profundamente e solta o ar com a boca aberta. Solta devagar. Isso, solta todo o ar. Pronto. Então o procedimento é o seguinte, tá? Quando ele, no final da expiração, quando soltar todo o ar, eu faço o ajuste. Então é uma escoliose em S, então aqui, ó, ela está aqui, ó, está mais para cá, tá? E aqui, mais para lá, tá vendo? Fazendo um Szinho, ó, aqui e vem para cá, beleza? Então como é o procedimento? Então eu vou fazer primeiro essa parte aqui de cima, começar pela parte superior, tá? Então eu vou colocar, ó, o calcânio da minha mão aqui, ó, na posição, tá? Assim. Essa mão como apoio. Então a mão ativa é essa aqui, é essa aqui que eu vou pressionar. Essa aqui serve como apoio, tá bom? Então, inspira, solta o ar. Isso. E aí eu faço o ajuste. Doeu? Sentiu, estalou alguma coisa? Beleza, mas não doeu. Beleza. É normal se o paciente sentir alguma dorzinha. Não tem problema, tá? Aí ele continua a expirar que passa normalmente. Se o procedimento foi feito corretamente, vai passar logo essa dorzinha, tá bom? Desça mais um pouquinho, por favor. Coloque com suas mãos, ajude com suas mãos aqui, ó. Ajude e desça mais. Tira a cabeça aqui, desça mais, mais, mais um pouco. Pronto. Como é a região aqui, ó. A região que vai vindo para a região dorsal, a torácica superior, T2, T3. Então, eu vou fazer aqui, ó, um procedimento para atingir melhor a vértebra aqui, T1, T2 e T3. Fazer um geral aqui, ó. Eu coloco a mão aqui, ó, no queixo dele, tá? Coloco o meu braço aqui na cabeça dele e rotaciono o pescoço para cá. Assim. Rotacionei. Agora, eu peço para ela respirar, expira, 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 solta, isso. No final, eu realizo o ajuste, tá bom? Agora, pronto. Volta de novo, por favor. Coloca aqui o rosto. Relaxa, né? Chega, relaxa, dá um soninho. Muito bem. Agora, aqui, o procedimento é um pouco diferente, o lado, né? Eu vou posicionar aqui o pisiforme da minha mão, toda essa lateral, tá? E pode alternar aqui, toda essa lateral aqui, tá? Desse lado, tá bom? Pedir para ele inspirar. Já a mão, essa mão aqui vai ser como apoio. Essa mão vai ser ativa. Inspira. Solta o ar. Isso. No final, não sei se vocês ouviram. O estalido. Então, no final, faça o ajuste. Continua respirando, inspira. Solta o ar. Beleza. E aí, doeu? Tá tudo beleza? Até relaxou, né? Pronto. Tá aí. Esse foi o ajuste real para uma escoliose em S, de pequeno grau. Mais ou menos uns 5 graus. Tá certo? Então, se você gostou, lembre, compartilhe, curta, dê seu like. É muito importante isso. Vai me incentivar a fazer mais conteúdos para você. E a plataforma vai entender que é relevante e vai distribuir, compartilhar para muito mais pessoas. Foi bom para você, pode ser bom para o seu próximo. Até o próximo vídeo. E aí, doeu? E aí, doeu?